Amigas, hoje eu vou ensinar como se faz uma cutícula em casa. Então, eu tenho um potinho de água, aí você deixa amolecendo um pouco, né? Como a minha já tá um pouquinho mole, aí eu tenho essa espátula. Essa espátula aqui você encontra em qualquer perfumaria. Aí você pega, deixa ela bem amortecida e vai raspando as cutículas, olha. Se dá pra ver. Acho que assim dá. Aí você vai tirando, vai raspando as cutículas. Só essas três, fica legal. Feito isso, vai dar uma secadinha com o paninho. Aí tem esse alicate. Esse alicate aqui é da Mundial, ela é melhor do que as outras, né? Aí você pega, molha só um pouquinho, pra não deixar ela muito seca. Se você deixar muito seca, pode arruinar o alicate. Vamos ver se dá pra enxergar? Olha, eu vou fazer assim. Aí você vem, vem tirando, vai puxando, olha, ela vai saindo. Entendeu? Vem, vai fazendo. Aí você pega, vem esse outro lado e vai tirando, olha. O alicate, ela tem que estar bem afiado. Se não tiver as cutículas, ela fica toda com medo. E não é bom, né? Dá pra ver? Agora, nessa daqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Assim. Aí você vem, ó, ela vai saindo sozinha com o tico. Vai fazendo a volta. Ó, vai fazendo a volta. Você vem desse lado. Tira bem os cantinhos. Também tem esse produto aqui, ó. amolecedor de cutículas. Essa aqui também é bom. Você pega, passa o creminho aqui. Espalha bem. E aí passa de novo a espátula. Essa aqui também tira até melhor, porque ela já tira quase toda a cutícula. Aí você vem com o palito e faz a volta, ó. Sai até melhor. Porque às vezes tem pessoas que não gostam de tirar a cutícula. E esse creminho é bom, olha. Pega o palito e vem com o alicate, olha. Também sai. Sai até melhor, olha. Por quê? Porque ele amolece a cutícula, olha. Você vem aqui no cantinho. Olha como ela sai. Sai até melhor, olha. Vem aqui, tiro bem os cantos. Os cantinhos que é ruim pra tirar. Aí você vem aqui, ó. Prontinho. Depois que você fez isso, aí você lixa a unha, tudo certinho. E eu tenho aqui o óleo secante. O óleo secante. Passa aqui. Aí eu faço assim. Eu passo o óleo secante. Essas unhas. Porque às vezes... Aí eu uso essa lixinha aqui, ó. Ela tem um lado áspera e um lado liso. Eu uso o lado liso. Por quê? Porque às vezes fica umas bolinhas. Às vezes fica um pouquinho de unha. Aí você vem e faz assim, ó. Dá uma lixadinha, ó. Um descantinho. Tira bem. Olha, ela vai ficar lisinha. Porque na hora de passar o esmalte, fica lisinho. O esmalte fica perfeito. Não vai ficar aquelas bolinhas na unha. Feito isso, você pega o algodão, passa acetona pra limpar bem. Tira o excesso que ficou. Aí você vem... Na hora de pintar, aí você passa a base. É normal. Na outra. Pra ficar uma unha perfeita, né, gente? Aí eu vou usar esse esmalte da Impal. É o amante, pelo lado. Pra sair o... Esmalte perfeito. Aí você vem e passa. Deixa eu tirar aqui, mais fácil. Olha, ela vai ficando assim, né? aí passa a outra pra ficar bonito a sua unha. Passa aqui também. Né? Olha como vai ficando. Sem cutícula, sem nada. Passa mais uma camada pra ficar melhor. Aí você vem, passa o palito, faz a voltinha, pra ela sair sem nenhum nenhum buraquinho aqui, ó. Aí, fazendo a outra também. Aí você vem, faz um contorno, olha. pra sua unha unha ser perfeita, igual do salão. Aí eu venho aqui, passo o palito. Olha como tá ficando. Põe aqui perto. aí você vem e tira com a citona. Olha, aí você vem, faz assim, pra tirar só os cantinhos. e vermelho também é ruim pra tirar os borrões, né? Aí você pega, troca, troca o algodão. Porque vermelho é sempre bom você tá trocando, pra não ficar manchando a unha. tá mais perto. É assim que faz, gente. Olha. Fica perfeito, igual você fez no salão. Deixa eu ver se fica muito perto. Viu? Prontinho. Agora você passa o óleo secante. pra dar uma secadinha na unha mais rápido. Olha. Parece que você fez isso no salão, né, gente? Se vocês gostaram, por hoje é só. Se vocês gostaram, até a próxima. Até mais. Tchau.